Aí, aqui é cocó de Mangabeira, viu? Zero boi pra Alemão, a Nova Alcá, daquele modelo Se pegar os boi S-Tex, sai aquele retinho, viu? Os boi Laranjeira, os boi Laranjeira, daquele modelo Aqui é o bando do dois, aqui é o balcão, demorou? Demorou! Ô, vizela! Aqui é o paciente louco da rua da mata aí Fechadão aí com o ranjado, aquele modelo Comando é a Nova Alcá, tá ligado, Alemão? Se brotar, vira peneira Pega a busquinha aí, boba o barulho Os comédia Laranjeira aí, esse bilhinho é só de 40, não Pega os comédia aí do sítio aí, né? Vai espartejar aí, o safado do Tiago aí, desse novo Esses caras aí, se pegar no meu plantão É só lamento, solta quadrada na cara, não, meu velho Pega o Xanda aí, Léo Mas vai arrancar a cabeça desse safado Comando aí a Nova Alcá, de parceiro B aí, tá ligado Solta a voz, né? Faz valer daquele modelo Um abraço aí pro Coroa, Pajara aí, pro Mano Choca aí Ô Mano, é tudo nóis Fazer a ideia do Coroa, Pajara, vale aí Peixadão com Betinha aí Mano Betinha aí, solta a voz aí Nós vai invadir aí, o sítio aí daquele modelo É muito tiro e muita faca Alemão, miséria Molecção aí José Maica, RDMPJT Samuquinha É o DJX, estou na concorrência Então divulga E aí DJX, divulga mais um ladrão Olha só quem tá de volta Fazendo a abertura Tô de volta na ativa Abalando as estrutura Dessa vez mais instigado Provando meus aluninho Mostrando meu talento Para os meus fãzinhos É a tropa do José Mata Zero boi pros boys do Lara Quando pega os alemão É só sequência do quadré O bonde já tá na pista Te liga aí, bolão Bota a cara, só para mim Manda a tropa te pegar O tomado do Augusto E o noiado do Bigu Manda a tropa te pegar Vai só ter gente que entra a tira Vecita o negu da 12 No passar de um noiado O destino dele Que pode crer, tá derretado Dá vontade até de vir Desse mod de tomador Ainda vem lá na net Querendo botar tempo Te liga, não percebeu E agora eu voltei Aí ando dos tomadores Dessa lemosada gay Agora eu vou se falso Parceiro de exposição De vez em quando invado E mostra que é a sangue do gol Deu de choca Puxa o bonde De quarenta e de pt Botando pra foder Pra cima dos pcc E quem tá na minha defesa Estou ligado a lemosada O presadelo de vocês É fiago do José Mata Se garanto Tá portando duas golpes Se tentando José Mata Garanto vira pacote Essa é a nova E quem puxa a facção É o parceiro Betão Vou deixar o mundo rural aí A paixão de lado dessa Pouca de mim De manaíra E meu parceiro teco E aí raça É no geral daquele modelo E aí Esse charalho Ele representa ladrão E aí BX Ha ha Misturei a concorrência Do comparsa É o DJ X O terror das produções Então Divulga ladrão É a tropa do José Mica Guerreiros psicopatas Que tortura e depois mata Somos a nova Alcádia Os apóstolos do cão Causando destruição Abalando a população É a nova revolução E quem puxa essa quadrilha Tá ligado É chocador O bandido sangue no olho Faz o circo Pega fogo Na praça do José Mica Tá todo mundo entourado Quem domina lá é nós Laranjeira sai voado Eles é do caboado Toda hora o tempo todo Dizem que domina a praça Não passam de mentiroso Lebreado até a alma E se acham vida louca Vou mandar pra esses comédia Vários quilos de cenoura Pro comédia do goião O famoso pai da mentira Vai ser especialmente Balaços de ponto trinta Esse chamado do Lara Não aguento uma pressão Quando a chapa esquenta Começa a devastação São vários fogos no chão Atropelo com sucesso Várias almas torturadas Queimadas lá no inferno E o piloto é do biguia Pode ir se preparando O capeta tá te esperando Tua hora tá chegando O circuito tá se fechando E os guerreiros tão na caça Qualquer movimento errado Na caixa dos Peter Bala Vocês perderão a paz Sempre passando sufoco Só terão a paz de volta Quando vocês tiverem morto Vata o inimigo da luz Essa é minha missão Vou cumprindo que pra isso Elimine seu batalhão Na reportagem o terrorismo Invadindo todo o estado Nós vamos cair matando Atacando de todo lado Muito sangue derramado Mais uma missão cumprida Essa é a nova Alcádia Na frente da Paraíba Os guerreiros Os guerreiros do José Maica Na letra vão ser citados Linha de frente do bonde Tá o parceiro teado O bloco de frente alugado Pra trocadeira Com os verme Seu assunto é carro forte Nós somos 5-7 Assalto a mão armada Carro forte Nós esborda Fuzil e calibre 12 A fuga com os malotes Satanás e galo 2 Não estão pra brincadeira Se o patrão quer a cabeça Os boys traz ela na bandeja A ideia é uma só E os caras são competentes E se a chapa esquentar Os boys carrega os pés Não matamos o nosso serviço É inaceitável Só matamos o PCC Informante e o Estado Um salto pra ser um Gil E também um Caimão A guerra já começou Saga do Vietnã Nosso campo de batalha Faz qualquer um tremer Todas as forças armadas Teme o nosso poder Porque somos preparados O arsenal é pesado O calibre é avançado E munição é mágico Caiu o Gabriel Invadindo na Tornado Enquanto a bala come Os verme saem de um voado Mas não tem pra onde correr Bocado de alemão Sempre que nós dá ataque Fica dois copos no chão Negue Felipe e o Bebe O famoso torturador Enquadrou, sequestrou Esfaqueou, decapitou Sem tempo de reação Vai morrer devagarinho Essa é a nova Ocádia A tropa do Mano Bedinho Aluque do Rio Jô, nós demorou É nós a vera Na esquina da favela Porta os cinco janelas Os armamentos pesados Eu não vou divulgar não No dia do PBO Viram na televisão A cena foi de terror E vocês ficaram lebre Toma um quilo de cenoura Pra vocês ficar alerta E manda um halo Pras quebrada Que faz a conexão Cola e brisa Invasão Voada amada E o balcão Valente E a dieta Fechada Que lhe mandou Manda um halo Alauque Os criados Capenteiros Salve Porto Vichão Volta Só os bandidos Cruel Não esqueço De citar Os bolha Do alto Do céu Embaem Para os piscitos Fazendo conexão Alto da boa vista A cachimbo E o boteirão Firmada A beira Da aliança Os bode É bastador Dando ataque Na música Devastando Os tromadouros Também deixou Um recado Pra ladrão De celular Se cair Nossa quebrada A tropa Vai te buscar Isso é comediagem A facção Não aceita Se mosca Tem disciplina Pra isso Escava De brilha Se continua Errão É caixão Envela Preta Quem agir Na bilantagem Leva tiros Na cabeça Esco E não se esqueça Porque vai ter consequência Quem atrasa A facção Assina Não tá ligado Na letra Sou o charada Somos da nova ocade A opressão Aqui jamais Tô fechado Naquele pique Com DJ Roup sagaz Fechou na mesma batida Formou a conexão A bala Nas estruturas De GX Na edição Diago Chegou na minha Pra representar o elenco Pode deixar que É certo Parceiro Eu represento A listada Nos envolvido Os nomes dos assassinos Só os cria Pra cordeiro Com sede De homicí Caçando Estados Unidos Mostrando nosso poder Vem sinal Dos PCV Já sabe Que vai morrer Vamos rastrear Você Achar onde estiver Vamos retalhar seu corpo E jogá-la na maré Vou ficando por aqui A ideia já foi dada A equipe de boy psico É a tropa do José Maida Vou ficando por aqui Divulgar essa parada É o certo Pelo certo Somos da nova ocade Liberdade vai chegar Com os parceiros Que tá tão cafiado Liberdade Parceiro Baby Duca Doido Choca O Coelho Liberdade vai chegar Com o parceiro Gaspado Cuiar Liberdade Com o parceiro Dido Louco Da rua Da mata E o parceiro Boy Salva aí parceiro Tiago Do José Américo É nóis daquele modelo Alô parceiro Alex Com o alto e plano Conexão Colibri E aí parceiro Doido Aqui quem tá na voz Aqui é Tiago Diretamente do José Américo Aí daquele modelo Mô véi É a nova ocade Aí não sai nada Passando os alemões Aí daquele modelo Fazendo aí de alô Por Robertinho Aí valendo aquele modelo Pega esse comédia de palhaço Laranjeiro Aí miséria Quando nós se bater de frente Vai ser daquele modelo Tomado no cu Rapa A barra da quadranza Daquele modelo Comédia Já terror de neto E brota na base Miséria E aí Brota aí na praça Comédia Patrícia Caralho Só de doze Na cara Comédia Manda um alô Aí pra meu parceiro Beba Aí do Colibri Aí a Lili Vai cantar Já era o tempo de ver Aí E aí E aí E aí E aí E aí